Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês? E bom pessoal, é... Sejam bem-vindos aí ao primeiro e sicicíssimo vlog do canal Os Players Manos, é... Nesse vlog eu vou estar falando pra vocês o horário de postagem dos vídeos nesse canal E também quem vai postar, né? Bom, primeiramente, eu já vou tá falando aqui ó Vai ter um cardzinho aqui ó Aqui pra vocês aqui Vocês vão clicar nesse cardzinho, vai ter os nossos três canais O meu do Player e o do Guzang Play Também vai tá na descrição, pra quem quiser ir lá na descrição tá lá também É bom Bom, começando aqui Primeiro vai ser eu que vou postar sexta-feira os vídeos De sexta-feira vai ser, eu acho que só um por dia, mas... Primeiro vai ser eu que vou postar sexta-feira Sábado é o Player Vai tá postando aí também sexta-feira E domingo vai ser o Guzang Play Que eu não sei também Galera, eu não sei o horário que a gente vai tá postando os vídeos Pra esse vídeo não ficar curto, mano Eu vou tá jogando, né? Gameplay do O Player, tá? Não sei quanto tempo vai demorar, mas... Tamo junto aí, vamo lá, mano! Parabéns que é o Player trazendo mais um vídeo pro canal Dessa vez eu vou trazer aqui um vídeo de Fear 3, né? Que pro os Players E... Eu vou jogar com o modo Arena, né? O multijogador Mas eu tô sozinho, né? Porque... Porque, né? Eu não tenho ninguém pra jogar Quem acompanha meu canal sabe Que eu já gravei uma gameplay do modo Arena Ou multijogador Como você quer já, um multiplayer, não faz Com o Pedro Player, né? Que talvez vai tá aí na descrição, né? O link do canal dele Talvez, porque o Netão tá editando, né? Já teve o vlog aí na frente do meu vídeo Da minha gameplay Aí, é... Quem não acompanha meu canal Não sabe como é que funciona Mas funciona assim O modo multijogador, pelo menos Você tem que pegar caixas Pra ganhar munição Ou... Ou armas, né? Ou os dois, né? Porque a maioria das vezes ganha as dois Tipo essas caixas aqui Vou pegar essa aqui de amarelo, né? Porque tô com preguiça de procurar vermelha Tem vermelha e amarelo Olha, ó, amarelo Vermelha eu nem sei onde tem Os vermelhos, eles vêm... Armas... Elas vêm bastante munição E armas bem poderosas Tipo, bazuca Umas armas de choque lá Doidona Já essa daqui Eu venho essas arminhas aqui, ó Sabe? Uzi, né? Que eu chamo de metralhadora do Overwatch Porque, meu Deus do céu Essas metralhadoras são muito parecidas com a da Tracer E essas metralhadoras É muito boa, cara Sério As Uzi são muito boas nesse jogo, cara Sem brincadeira E... Tá bom Ai, velho, a Soul aí tá pegando A Soul já tá aqui perto, né? O bicho vindo já tá vindo aí O bicho já tá vindo aí, moleque Olha lá, olha lá Fala luzinha vermelha ali, né? É a Soul, né? Ou a Alma Quando você quer chamar Chama de Soul Eu e meu amigo Quando a gente tá jogando A gente fica chamando de Samara Porque ela é idêntica a Samara Só pergunta que é criança, né? Quem joga Fear, né? Ou já jogou Fear 3 uma vez Eu acho que já jogou com algum amigo Porque esse jogo é foda Sério, esse jogo é muito foda, velho Sério Sai, vagabundo Morreu Eita, pega Os bichos, velho Os bichos vindo, moleque Fala aqui, bicho Bicho feio Mas esse bicho feio também Esse jogo ele não é tão, assim Difícil assim, né? Pra quem é Já Joga outro tipo de FPS Mas, tipo Eu não sou muito Chegadão em FPS Eita, pô A Soul ali, velho Meu Deus, não sou Não sei Eu acho que vocês deram Conseguiram ver a Soul pelo menos É porque a Soul é um demônio Sério A Soul ela meio que tá uma possuída em você Deixa ela tudo embaçada Tipo se você tivesse dando um dano Tipo se você tá aqui Eu vou sair correndo aqui Porque os bichos tá chegando Os bichos tá Tá grosso, velho Os bichos Vamos aqui, ó Esse tiraço grosso também É Tem dois modos, né? O modo de jogador Que é o Rei das Almas Onde você é um fantasma Muito épico o Rei das Almas Vou Vai tá aqui também Aí tem um modo, né? Assim Eu chamo de modo Sobrevivente Por assim dizer Que você vai Sobreviver Da Orbas, né? E isso é muito top, velho Esse jogo é muito foda, velho Se Quem tiver um PS3 aí Tiver chance de Jogar Free 3, velho Eu recomendo Eu sei que tem muito mais jogos Que é muito melhor Do que esse Tipo GTA V The Last of Us Mas pra quem gosta de FPS Gosta de jogos Meio de terror Como pra trilogia Meio não, né? De terror mesmo E meio também Porque esse daqui não é muito terror não Esse aqui é mais ação Compre a trilogia Fearnex Esse daqui é o 3 Tem o 1 e o 2 Não sei se tem o 4 Se tiver Fala aí na descrição Se você saber Eu acho que não tem o 4, né? Esse jogo aqui é muito foda Vocês tem que Vocês tem que Pelo menos Assistir alguma série Assim Um detonado Alguma coisa Assim Pra aprender mais sobre o jogo Porque o jogo vale a pena Deixa eu mudar aqui de arma Só pra pegar Essa metralha SMG aqui Peguei SMG Cadê a Cadê os bichos vindo? Os bichos vindo não tá aqui não Cadê os bichos, velho? O bicho vindo, moleque O bicho vindo Eita, velho Agora eu tô vindo com arma, mano Eita, velho O cara com marreta aí, velho Martelo, velho Martelinho de ouro aí Mas tá bom Tá É... Sai, 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 sai Pera aí, galera Já volto Voltei aqui Agora vamos continuar aqui, né? Ei, já viaçou, velho Já viaçou, mano Já vi o bicho vindo Já vi o bicho vindo Corre, corre, corre Corre, corre É ele, onde é que mudaram? É Tô com... Tentando não apertar o R1, né? Porque a última vez que eu fiquei apertando o R1 aqui Fiz cagada Porque Eu tutequei uma granada em mim mesmo E eu morri Meu Deus Essa soma, mano, é muito chata, velho Ela fica aí Dando risadinha de você Da sua cara Ela tá onde? Não tá aqui, não? Ah, tá lá atrás Sai, mano Sai, velho Ah Como assim, velho? Isso que é chato da soma, velho Sério A soma é um saco, velho Pelo amor de Deus, mano Anda, meu filho Também, o seu personagem fica largo É igual uma lesma Quando ela Quando você acerta a soma com um tiro Ou ela vem Quando você chega perto dela Ela Mas o personagem fica Assim, uma visão toda Embaçada Mas é bem Bem ruim mesmo Porque você não vai conseguir enxergar nada Um palma no seu nariz Você vai conseguir enxergar Se você for muito Se você Se você for meio que possuído Por ela Como eu falo, né? Porque você tá praticamente sendo possuído por ela Esses aqui são zumbis, né? Como eu falo Porque parece muito zumbi, velho Esses bichos Humanos eles não são, né? São Bichos que a Sol Que a Alma Sol Fala o Sol Ela invoca O meu amigo Eu fico chamando Samara Porque eu sou Só desses, né? Então, né? É Eita, velho Coisa que eu mais odeio em FPS É ficar carregando toda hora Seria tão bom Se eu não pudesse Se eu não precisasse carregar Tipo Devil May Cry Se tira tudo infinito Sai metendo bala em todo mundo Vamos usar animal Beleza Consegui sobreviver aqui Mais uma onda Ei, flascou Você vai precisar pegar Ignora as caixas, velho Ignora Ignora as caixas por enquanto Vou trocar aqui a minha SMG Pela minha shotgun Eu acho que isso daqui é uma shotgun Eu chamo de shotgun, né? Porque ela tem o poder de fogo A mesma coisa Aí, é Pra que que eu vou pegar? Porque agora você não vai ver Uns bichos muito Muito É Muito filha da mãe Os bichos eles são 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 É Bem chatinho Quem viu meu vídeo Com o Pedro Player Vocês viram como é que os bichos é Eu acho que eu vou ter que vazar daqui Eu não deveria ter vindo Atrás dessa caixa Não agora Corre moleque Corre moleque Corre moleque Que o bicho está vindo Ou não vai ter os bichos agora? É agora os bichos ou não? Estou nem querendo vir aqui pra fora Ai Caralho O bicho surgiu do nada Tá bom Eu sou uma mula Esse é o tal do mula Tem muita gente que tem dó do mula Tá bom né gente Eu morri assim Na terceira Porque eu ataquei uma granada Em vez de dar um tiro É Vou Voltar aqui pro menu principal Era pra voltar pro salão Mas Agora eu vou jogar no modo Rei das almas Pra você ver como é que é bom Mentira Como é que ia ser o fantasma aqui Esse aqui é o modo contrações E ter o modo rei das almas O modo rei das almas eu vou no Sei lá qual que eu vou Acho que eu vou no conexões Não Eu vou no ouro negro Que eu conheço bastante Muita de tempo Número de rodadas Pode ser três Iniciar então Só falando Eu não sou bom em rei das almas Sério Eu sou um lixo Só que o rei das almas Se você morrer Você não volta desde o começo Você volta Respalda Respalda Ele é tipo uma competição De É De fantasmas Que esses reis Que tá aparecendo aí Ó Já sou o filho Que o rei Você tem que jogar de dois Esse jogo aqui O rei das almas É bom jogar de dois Que ele é de É contra Pra assim dizer Onde é que eu tenho que ir Caraca velho Onde é que eu tenho que ir Deixa eu ver aqui pra cima Começou Sai velho Aqui são os bichinhos Tem que possuir eles Que é o triângulo Que possui Sai metendo barro Todo mundo É só Pra tentar pegar o maior Número de balas Balas não É de É de De coisas possíveis Como é que eu falo Caraca velho Tá muito difícil Eu sou um lixo Nesse modo A gente jogar no médio Não é muito fácil não Porque Tô com o lado Sim Pode me chamar de 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 noob Porque eu jogo jogo No easy Não tudo Quanto é tipo de jogo Mas fear 3 assim Jogos que eu sou um lixo Começo a jogar no easy Jogos que eu já não Já não conheço Mais ou menos assim Que eu posso jogar no médio Hoje em dia Quando eu era criança Jogava no easy Sério A gente que não é criança Já tá jogando no hard Eu tava jogando no easy Quando eu era bem pequenininho Pô velho Morri Pronto Voltei aqui Eita Susto velho Vagabundo Eu tô com o caos aqui Ai mano Sai da aí Essa boletinha Caramba Gacha também Velho Tem muita coisa Mano Eu sou bicho Eu sou um bicho Aqui Eu sou bicho Basta jogando no hard Basta jogando no hard Basta jogando no hard Cadê mano Sério Meu canal Podes Mano Lembrando Eu né Que eu vou Player O Netão já deve ter falado aí No vlog Eu é Eu vou é Gravar Sim O dia que eu vou gravar Meu horário vai ser Eita pegou O cara caiu aqui Tá chovendo carinho Eu vou postar todo sábado Assim Minhas gameplay né O Netão vai tentar postar Toda sexta E o Guzang É play velho Eu nem sei se ele vai participar Mais desse canal Porque ele não tá falando Mais com ninguém Sério Ele tá falando com ninguém Só sobre games Essas coisas Canal Essas coisas Sério Ele sumiu mesmo velho Vou morrer aqui de novo Então né mano Como ele sumiu Eu não sei se eu vou poder falar Eu não sei se ele vai participar Do canal Mas se ele for participar ainda Guzang aí ó Recado pra você velho Seus vídeos são tudo domingo Do Guzang O meu é sábado né Isso a gente tá fazendo Como se fosse um compromisso né Mas cara Não sei se a gente não consegue Postar esses vídeos Todos sábados Essas coisas Porque né Não é muito fácil assim não Aula com vídeo Isso que a gente tá em férias ainda Não é sério cara O jogo é bem Bem Esse jogo aqui Agora vamos só comentar sobre o jogo Ele tá bem assim Ele é um jogo bem Não muito fácil Ele é mais hardcore Por assim dizer O que é isso aqui? Aí Quase perdi um corpo Pô velho O cara voou Tem que sumir Lascou-se Aí peguei O cara aqui Chupa essa Meu Deus Tem muito carinha velho Tem muito Aí sai 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 Deus bicho velho Cadê meu cara mano O bicho aqui é só eu né Pega 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 Se não me engano Se não me engano essa Açou né Quando ela vai Assim é Como posso dizer Caralho Mas é que ainda A primeira rodada Ai que susto Que susto velho Aquele bicho na minha frente Já tá ali ainda? Para que ele tá não Para aí você vai lá Não tá ali mais não Sai 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 Pega pra cá Pega pra cá Nossa velho Sério Velho Ela teleportou na minha frente Só não deu um pulo aqui mano Porque né Ela não dá tanto susto né Porque ela não deu um jumpscare Se fosse um jumpscare Ela é Lascada Porque quando eu levo jumpscare Em jogos de terror mano Eu dou um grito Meu Deus Sério Mano Sou muito cagão Para jogos de terror Esse aqui não é muito de terror não Modo arena Já o modo campanha Eu nem joguei Sério Sério Não joguei nada Não tem nada para fazer mano Espera aí Aqui Achei isso aí Posso ir esse daqui já Bora Cadê os outros? Batei um Pega a alma dele Cadê os outros? Cadê os outros? Pô velho A sua já tá aqui perto mano Quando Ela dá uma risadinha É porque ela tá aqui Perto de você Ou ela tá perto Ou ela tá bem em cima de você Sempre assim Sempre fica parecendo Você está prestes a ganhar Porque Não está jogando sozinho Porque senão vai estar jogando Com alguém É mesmo? Pronto Venci Primeira rodada Já se foi Esse é o modo Das álbuns Talvez Eu Talvez Eu 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 Acho que vou fazer Ou eu termino Hoje Assim Termino aqui Agora Jogo tudo Nele Ou então Eu jogo Só um pouquinho Termino mais Essa rodada Aqui Sério Esse jogo Aqui é muito Ah Agora começa O bichão Aqui Eu quero Pegar esse cara Com o martelo Beleza Agora se eu Vem com o machado Eu vou pegar Com o machado Sério Eu gosto de cara Com o machado Não sei porquê Já um aqui Com o cano Toma Esse vagabundo Alta aqui Uma canada Na canada Esse corpo Que é o teu final Vou botar aqui Errei Não morre não Não morre não Ufa Sai seus vagabundos Isso aqui São aqueles Zumbis Entre aspas Da Daquela Ai meu Deus Esse bichudinho Essa menina De novo Soa atrás De mim De novo Opa Machadão Ela tá aqui ainda Ela tá brincando De amarelinha Ali Pelo amor de Deus Meu Deus Assim Quando você Vê que ela tá A gravação Powerou Aqui Galera Eu acho que eu vou parar O vídeo por aqui Ou não Só por enquanto Que eu vou parar O vídeo A minha gravação Tinha powerado E eu tô muito Sem espaço No meu celular Pra gravar mais Eu só vou mesmo Liberar mais um pouco De espaço Talvez eu volto A gravar Talvez eu não volto Então Qualquer coisa Esse pode ser o final do vídeo Então Falou, falou Até a próxima Ou não Espera um pouco Ou o vídeo Acaba por aqui mesmo Então Valeu, falou Talvez eu volto Aqui né Eu tive que dar um corte Porque Meu celular Tava com tempo limite De Tempo limite Mas já voltei aqui Vou voltar a fazer O caos Aqui nesse jogo Agora eu acho Que eu já tenho Bastante tempo ainda Pra gravar Porque da última vez Não tive nada De tempo Eu só tava com muita memória Muita mesmo O que que tinha ali embaixo Nada Esse cara aqui Que tem machado Sério Eu não sei por que Mas eu gosto muito De jogos De jogos assim né A gente se controla Dos caras do mal E usa machado Tipo Eu não sinto o Jason No jogo Sem ver Eu vi essa Lá embaixo Lá aqui Não sei se Vou voltar aqui Toma essa daqui Vou correr Toma mais essa daqui Também Bom Nesses carinhas aqui Que eles são muito rápidos Não se controla eles Já quando você não controla É um saco Porque eles são rápidos Pra caramba Olha Tá Onde é que eu posso ir Aqui ó Eu tenho sua impressão Meia que eles são rápidos Não é Porque Vai saber Susto Véi Aqui Agora eu venho Aqui Falta dois minutos Eu acho que eu vou terminar O vídeo por aqui Quando acabar essa rodada Aqui né Vou deixar o vídeo Pela metade Aí Vou editar esse vídeo Que vai ser Vai ser complicado Eu vou editar minha parte O Neto só vai juntar as partes Deve ser editada a dele Se ele não editou a dele Aí né Eu já não sei Nossa velho Tá muito difícil Matei mais um Matei mais outro Eu não sei né Que tá me dando mentira Aqui Aqui também Eita véi Que Deus bicho Nossa Cheio de cara Tá de mim Errou Então todo mundo É só Só o Jason Aqui véi Certo Mas é de muito Jason Nessa parte aqui do jogo Que Deus bicho Tem uma luz ele piscando Aqui ó Você vai Tô durando aí Com esse corpo aqui Ah Ah Achei que eu tinha Achei que eu tinha perdido Ele Você vai Por que até ela tá assim Vermelha Ah Morri O saco Matei Mentira Peguei o corpo só Sai Vagabundo Tá Falta um minuto Pra acabar a partida 55 segundos Vocês podem ver o tempo Lá em cima também Então Galera Minha gameplay Fica ruim Porque eu não Não tenho né Placa de captura Eu gravo pelo meu celular Então o vídeo Sempre fica meio Ruizinho Fica Meio um vídeo Com qualidade Lixo Mas é o que eu posso Gravar pra vocês Nos dois canais Meu amigo me chamou Pra um terceiro canal Outro Pedro Que eu tenho dois amigos Pedro Ele me chamou Pra fazer um canal Parceira com ele Eu falei que sim Mas ele desistiu Porque Eu também gravar Pra outro canal Eu ia Ficar a semana inteira Gravando Sem brincadeira Isso não seria muito bom Pra mim Por que? Porque Não seria muito bom Velho Porque Velho Pô Já tenho os players Pra gravar Eu já tenho o Acabou aí Eu acho que eu vou acabar O vídeo por aqui Então Tá Eu já tenho outro canal Aqui pra gravar Eu tenho dois Então mano É isso mesmo Então né Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Porque vai ajudar muito Compartilhe assim Com seus amigos O Whatsapp Não sou os amigos Do Do Gmail Eita Pegou outra rodada aqui E é isso Valeu Falou Até a próxima Fui